Pra que sempre ameaçar, não quero o nosso fim Eu faço as tuas vontades, mas nem mesmo assim Consigo dar um jeito nessa sua obsessão De girar tudo ao seu redor e ser o centro da atenção Até perdi as contas de quantas vezes você quis me anular Entre amigos se afasta de mim Eu não entendo esse medo de que eles não consigam me aceitar Já tô cansado, não vou mais insistir Não tenho culpa se você não é madura Toma voada e esse amor não tem mais cura Nesse teu mundo eu já não faço parte Se tiver saudades não vem procurar Já fiz de tudo pra durar suas loucuras Mas não sabia que seria essa aventura Me arrisquei, quase me maçoquei Achei que fosse amor Mas foi um pesadelo e eu acordei Pra que sempre ameaçar, não quero o nosso fim Eu faço as tuas vontades, mas nem mesmo assim Consigo dar um jeito nessa sua obsessão De girar tudo ao seu redor e ser o centro da atenção Até perdi as contas de quantas vezes você quis me anular Eu não entendo esse medo de que eles não consigam me aceitar Já tô cansado, não vou mais insistir Não tenho culpa se você não é madura Toma voada e esse amor não tem mais cura Nesse teu mundo eu já não faço parte Se tiver saudades não vem procurar Já fiz de tudo pra durar suas loucuras Mas não sabia que seria essa aventura Me arrisquei, quase me maçoquei Achei que fosse amor Mas foi um pesadelo e eu acordei Toma voada e esse amor não tem mais cura Nesse teu mundo eu já não faço parte Se tiver saudades não vem procurar Já fiz de tudo pra durar suas loucuras Mas não sabia que seria essa aventura Me arrisquei, quase me maçoquei Achei que fosse amor Mas foi um pesadelo e eu acordei Me arrisquei, quase me maçoquei E eu acordei Me arrisquei, quase me maçoquei E eu acordei Me arrisquei, quase me maçoquei 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 E eu acordei